Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda à nossa quinta aula. Faça isso no seu perfil. É o seguinte, você deve fazer um vídeo bem editado ou um vídeo com uma boa imagem, uma coisa totalmente diferente, uma coisa que possa gerar comentários, uma coisa que possa gerar comentários. Você faça isso no seu perfil do SnapTube e também escolha uma cor, essa vai ser a sua cor. Minha cor no SnapTube é a cor laranja. Eu faço muitas coisas e fica tudo laranjado. A pessoa, quando acabar vendo laranja, vai acabar lembrando de mim. A pessoa que me segue e assiste muito vídeo, não bater o laranja, vai lembrar do meu perfil. Então, rápido, fácil e prático. Essa foi a nossa quinta aula. Deixa o like e se inscreva no canal. Sucesso!